A violência é tão fascinante E nossas vidas são tão normais Você passa de noite e sempre vê apartamentos acesos Tudo parece ser tão real Mas você viu esse filme também Andando nas ruas Pensei que podia ouvir Alguém me chamando Dizendo meu nome Já estou cheio De me sentir vazio Meu corpo é quente Estou sentindo frio Todo mundo sabe Ninguém quer mais saber Afinal, amar ao próximo é tão demodê E essa justiça desafinada É tão humana E tão errada Nós assistimos televisão também Qual é a diferença? Não estatize Meus sentimentos Pra seu governo O meu estado É independente Já estou cheio De me sentir vazio Meu corpo é quente Estou sentindo frio Todo mundo sabe Todo mundo sabe Ninguém quer mais saber Afinal, amar ao próximo é tão demodê É tão humana E até o próximo é tão humana É tão humana E até o próximo é tão humana Obrigado.